Vou fazer uma pergunta aqui mesmo. É curioso. Teve alguma dessas viagens que o senhor fez? Viagens missionárias? Que falharam? Falharam? Não vou dizer falharam, né? Mas que deixaram de fazer um repasse e o senhor passou alguma necessidade nessas viagens? O senhor já passou necessidade de viajar e não tem dinheiro pra voltar? Ou não? Sempre foi muito programado as suas viagens missionárias. Ficar numa ilha deserta. É, sem saber que vai... Tipo, vagar de prato, né? Só na ida. Já aconteceu isso, pastor? Se eu sair... Não era comum, mas já aconteceu. Eu sei que eu vou. Não sei se eu vou. Já saiu com esse pensamento? Já, já. Uma vez que eu fui pra região amazônica. Meu Deus! Eu fiquei em Manaus por 10 dias. Estava ministrando na escola. Treinamento da Jocundi lá. E fui. Foram 3 dias encaixotados dentro de ônibus. Meu Deus! Nossa! 3 dias sem tomar banho. Nossa! Você imagina a situação, né? Um calor de 40, 45 graus. Chegava numa rodoviária, descia daquele ônibus e subia e entrava no outro. Sem banhar, sem nada. Não tinha ônibus direto. Deve de ver a mão. Então, mas assim... Eu acredito que não deva ser tão ruim, porque se tem 40 no ônibus, um tá sem tomar banho, 39 também tá, né? Então, tipo assim... Tá todo mundo no mesmo barco. Então, acho que o aroma deve ser igual pra todos ali, né? Foi bom até Porto Velho, que o ônibus é com ar-condicionado. De Porto Velho a Manaus. Foi tenso. Nós entramos naquele que o pessoal chama de jegue, né? Que dá pulo e solta, assim. Nossa! Mas foi a viagem bem cansativa, né? Mas eu cheguei. O difícil foi na volta, né? Porque eu recebi uma oferta pra ir até... Até Cuiabá. Aí de Cuiabá pra frente... Vamos. Eu tive que ficar telefonando e pedindo e mandando mensagem, né? Na época não era mandar mensagem, na época era ir no orelhão mesmo. É, afichando. Nossa! Ir lá no orelhão e telefonar mesmo pra pessoa, né? E o dinheiro ainda não tinha caído na conta, né? E demorava, tipo, três dias pra cair, né? Quando fazer um depósito. É, porque não é tudo como é hoje. Hoje é instantâneo. Na época não, né? Na época que você fazia um depósito, hoje três dias tava disponível. Entrar na fila, fazer o depósito e levava algumas horas, né? Pro dinheiro ser acreditado na sua conta. Então eu me lembro só dessa experiência aí, né? Que foi assim, uma volta, né? Um regresso. E o dinheiro foi aparecendo picado. Mas Deus faz coisas interessantes, né? Eu parei num posto de gasolina pra almoçar e eu não tinha dinheiro pra almoçar. Eu tinha bananas que eu ganhei lá na base da Jocum, né? Eu falei, ah, vou comer banana, né? Dele banana. Não tem dinheiro pra almoçar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor gosta de banana hoje? Nossa, imagina. Nossa. Nossa. Eu me esforço pra... Eu sabia. Deve ser assim. Hum... Banana. Eu sabia, porque... Ele no mercado, passando reto, assim... É igual eu com a batata doce, rapaz. Eu vou falar pro senhor. Eu amo a batata doce. Eu sou um defensor nato da batata doce. Mas eu me esforço pra comer se tiver também, sabe? De tanto que eu comi batata doce na vida. Mas normalmente é assim, né? A gente quando... E aí você ficou se alimentando de banana. Foi. Por um dia inteiro. Foi banana no café da manhã. Banana no almoço. Aí no outro dia... Não queria fazer banana. Café. Banana no café da manhã. Aí quando chegou num posto, né? Você vê como Deus faz as coisas. Chegou num posto, né? Nós paramos. Eu desci, né? Já fui com a minha sacolinha de banana. Chegou lá e era outro tipo de banana. Tem um rapaz na minha frente, né? E ele abriu lá a marmita dele. Tinha farofa de frango. Aí ele abriu, né? Já sentiu... O cheiro. O barominhazinho. Eu escutei. Eu escutei o cheiro. Ele abriu e começou a comer. Ele olhou pra mim e falou... Você quer? Oxê! Falei, ok. Eu quero uma banana. Daí deixa eu misturar com a minha banana aqui. Fazer uma farofa de banana. E eu aceitei. Falei, não, eu quero sim. Ele pegou uma coxa assim da grande mesmo do frango e me deu, né? Aí eu comi e falei, meu Deus. Deus é bom demais, né? A barriga dele. Aquela banana, ela foi só pra... Meu Deus, comida nova. Só pra preparar o frango. Ele comendo assim um frango com a banana do lado. Aí eu comi, ficava boa lá, agradecia a Deus. Ele olhou pra mim e falou, você quer mais um pedaço? Quero. Eu quero. Até dois. Dois já comendo banana, né? Uma farofinha de frango. Aí eu falei assim, como que Deus faz as coisas, né? O rapaz não me conhecia, não sabia que eu não tinha dinheiro pra almoçar, né? Nem comer, né? Aí do nada ele para na minha frente assim, do lado de fora do restaurante e me oferece a comida dele, né? Então você vê como que Deus faz umas coisas interessantes, né? Então, eu vou falar assim, do lado de fora do restaurante e me oferece a comida do restaurante e me oferece a comida do restaurante.